Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha o que nós vamos fazer hoje. Essa aqui eu já fiz antes e essa aqui nós vamos fazer. Sacola com bolsinha morango. Esses tecidos que eu estou usando, que nós vamos usar, é da Sassarico Shop. Gente, tem muitas coisas bacanas na Sassarico Shop, desde botões, tecidos, nem se fala. A coisa mais linda dos tecidos realmente são 100% algodão. Mas tem vários tipos de tecido, tem corino, tem corano, tem aqueles tecidos impermeáveis, tem bastante coisa. Então acessem para vocês conhecerem. Eu estou deixando aqui abaixo na descrição do vídeo o link do site, o link do Instagram, telefone, tá? E vocês têm 5% de desconto. Cobrar quando for fazer as compras, tá? Outro recadinho para vocês. Gente, eu nunca cheguei aqui para falar nada sobre isso. Mas assim, o canal está precisando de equipamentos para a gente dar continuidade no nosso canal. Porque tem muita despesa. Quem tem canal, principalmente no meu caso, né? Que eu não gravo de celular, eu tenho kit luminária, tenho grua, tenho máquina, são memórias. São bastante coisas que tem que comprar. Então, se você quiser, né? E puder ajudar o canal, olha, eu agradeço muito. Eu estou aqui sempre, sabe, passando tudo com o maior carinho para vocês. Sempre preocupada em realmente fazer uma aula, explicar para vocês de forma que vocês entendam e consigam fazer. E vocês sabem disso do jeito que eu ensino, né? Então, se quiser ajudar o canal para manter o canal vivo, para a gente continuar juntas, ajude o canal. Pode ser com um real, com dois reais, com três reais, quanto vocês puderem, tá? Eu estou deixando o Pix aqui abaixo, vai estar bem no início, aqui na descrição do vídeo. É o celular, vou deixar o celular, que é o Pix e o meu nome. Para quando vocês fizerem o depósito, fizeram o Pix, conferir meu nome. Tá bom? Então, ajude o canal, que aí eu vou... nós vamos continuar juntas aqui. Tá bom? Então, muito obrigada. E desde já agradeço, que eu sei que muita gente vai ajudar. Sabe, porque eu sei que tem muita gente que tem condições e gosta do que eu faço, né? Então, vamos começar a fazer essa belezura aqui, gente. Só são medidas. Beijo para vocês. Gente, eu estou usando o tricolinho, mas pode usar outro tecido, o oxifor, que é até mais barato. Pode usar o bril leve, até o mais grosso mesmo, o médio, né? Pode usar outro tecido, porque isso aqui é uma sacola, tá? Então, vocês vão precisar cortar duas peças, aqui, ó. De 40 por 40 centímetros. A parte de cima, onde eu vou fazer o acabamento, vocês vão cortar... 40 que faltou cortar aqui. Duas peças de 40 por 5 centímetros de largura, tá? Tem que ser do mesmo comprimento aqui, ó. Eu ainda vou cortar aqui, tá? Para as alças, vou cortar duas de 42 por 12 centímetros. E é fazer isso, olha, dobrar no meio, dobra ao meio, dobra as laterais e dobra novamente. Aí, eu vou passar uma costura aqui nessa lateral e na outra também, nas duas peças. Agora, tem essa parte aqui que vai se fazer a bolsinha, né? Vocês vão cortar um quadrado de 24 por 24 centímetros. Aí, corta aqui. Para dividir, olha, fica assim. Para a parte onde vamos inserir a cordinha ou a fita, tá? Vocês vão cortar. 31 por 10 centímetros. Duas peças. E vai fazer isso. Dobra meio centímetro e dobra mais meio. Faz isso em todas as laterais. Depois, só é dobrar aqui. Dobra e passa a costura, né? Claro, senão não adianta dobrar. Eu falei assim, mas não expliquei. Olha, aqui eu não estou usando cordinha nem nada. Eu estou fazendo minha faixinha aqui, olha. Essa faixinha. Eu cortei 70 por 3 centímetros de largura. Aí, dobra essa parte que é para o acabamento, olha. Nas duas pontas. Depois, dobra ao meio. Dobra as laterais. Dobra novamente. E passa uma costura para fechar. Tá? Vai fazer duas. Eu vou usar essa etiqueta termocolante. Que ela é indicada para a peça que se lava bastante, né? Que a gente lava bastante. A durabilidade dela é maior. As minhas etiquetas são confeccionadas pelas etiquetas Kikabud. Eu estou sempre deixando aqui abaixo na descrição do vídeo. O link do site, do Instagram, telefone. Enfim, para vocês fazerem contato, tá? Quem fizer contato, for comprar, vocês terão um cupom com 5% de desconto. Basta falar sua seguidora ou seguidor da Lulamper, tá? Então, observe aqui que eu já posicionei. Alça. Estou posicionando do lado do avesso. Encontrei o meio. E medi 6,5 cm para um lado e 6,5 cm para o outro. Aqui fica 13 cm livre. Tá? Nessa parte. Eu fiz nas duas partes, né? Depois que fizer isso, é fazer isso aqui. Olha, você dobra um lado. Estou dobrando aqui um pouquinho mais de meio que meio centímetro, tá? Mas pode dobrar um centímetro, se você quiser aqui, olha. Tá? Dobra um centímetro, é melhor. Tá? Aí você vai colocar, olha, o direito no avesso. Coloca aqui. Passa um pezinho de máquina. Passa um pezinho de máquina. Passa aqui um pezinho de máquina. Eu já fiz aqui, olha. Nesse aqui, olha. Nesse aqui, olha. Nessa outra parte. Tá aqui, olha. Dobrei, passei um pezinho de máquina aqui, tá? Depois que passar esse pezinho de máquina, aí faz isso. Vai, vem para esse lado. Aqui. Olha, dobrei aqui, né? Aí eu vou passar uma costura bem rente aqui em cima. Passa ferro, tá, gente? E aqui também para prender. Vou fazer isso nas duas partes, tá? Que isso aqui é um detalhe que eu estou colocando. Tem outras formas de fazer, mas eu acho legal fazer sempre um detalhezinho. Depois que fez isso, olha o que eu fiz aqui. Aquelas partes que é da bolsinha, né? Que é do morango. Olha o que eu fiz. Encontrei o meio aqui, tá? E centralizei. Passei um pezinho de máquina, olha. Fiz nas duas partes. Depois que passou esse pezinho de máquina, você vai virar nas duas, tá? Olha. Continua essa dobrinha aqui, ó. Tá? Pronto. Passou bem a ferro. Aí vai fazer isso. Pega a parte principal, a parte do lado direito, posiciona aqui. Prende com o alfinete ou o que você tiver em casa. Aí vai passar uma costurinha bem rente para prender isso aqui, ó. Passa aqui. Uma costurinha rente. Daqui para cá. Passando uma costurinha aqui, gente. Olha, nessa onde eu dobrei, tá? Bem em cima da costura. Passou essa costurinha, começa com retrocesso, termina com retrocesso. Aí você vai dobrar essa parte aqui até esse encontro da costura. E marca. Aqui, ó. Aqui, ó. Marcou. Onde você marcou, você vai passar outra costura. Começa com retrocesso, termina com retrocesso. Não esqueça que essa dobra vai até aqui nesse encontro, olha. Onde tem a costura, tá? Detalhe. Você faz do lado e vai fazer do outro lado a mesma coisa. Só que você vai colocar aqui, olha. direito com direito com direito, né? Então, você sabe que o outro lado tem que ser aqui. Tem que ficar do mesmo lado, tá? A bolsinha. Porque é esse detalhe, olha. Tem que ficar aqui. Eu vou fazer a mesma coisa, tá? Olha só, fica do mesmo ladinho, mano. Tá bom? Vou fazer, então. Gente, olha, ficou assim. Olha que linda, né? Olha como é que tá. Olha, esse aqui ficou presinho, né? Que eu passei essa costura aqui também. Passei a outra aqui. E eu prendo com uma costurinha aqui. Olha aqui. Tá? Mesma coisa do outro lado. Agora, deixa eu só mostrar pra vocês aqui. Fica sempre essa pontinha aqui, ó. E vocês vão cortar. Aqui também, ó. Eu mostro, gente, assim, detalhes. Porque tem muito iniciante. Uma coisa que pra nós que já sabemos costurar parece tão simples. Pra um iniciante não é, né? Elas querem realmente a coisa mais detalhada. Então, tá aqui. Gente, esses tecidos que eu tô usando é da Sassarico Shop. São tecidos realmente 100% algodão, gente. Porque tem muita loja que vende Ah, é 100% algodão. Mas não é. Que já aconteceu isso comigo. Esse tecido, esses tecidos da Sassarico eles são ótimos pra trabalhar. O tecido 100% algodão ele não fica desfiando. Desfia muito pouquinho, sabe? E é o que acontece com o tecido deles. Tecido 100% algodão. Eu tô deixando aqui abaixo na descrição são o telefone da Sassarico o site e o Instagram. Tá? Quando vocês forem comprar vocês vão falar se for pelo WhatsApp olha, eu sou seguidor ou seguidora da Lulamper que vocês terão 5% de desconto nas compras. Tá? Ele não vende só armarinho ele vende bastante coisa armarinho, tecido até coisa pra casa eles vendem, né? Como panelas tem outras coisas visitem lá o site pra vocês conhecerem. E no site tem um cupom tá? 5 você vai ter 5% de desconto tá? Gente, outro detalhe vocês sabem que todo canal tá? Eu não gravo de celular eu tenho uma câmera eu tenho todo o recurso precisa é... renovar os materiais que se usam, né? Os equipamentos digamos assim. E o canal realmente tá precisando de ajuda agora porque eu preciso trocar bastante equipamentos, né? Que eu tenho eu realmente tenho muito gasto ensino vocês com o maior carinho. Então, quem quiser ajudar o canal eu tô deixando o Pix aqui abaixo logo que vocês vão ver abaixo do vídeo vai tá lá Pix com meu nome o Pix é o celular tá? Que eu estou deixando pra vocês ajudarem tá? Pra eu comprar esses equipamentos é... Pode ser com real com 2 reais 3 reais 5 reais com o que vocês puderem fazer esse Pix tá bom? Eu agradeço muito mesmo tá? Você vê que os canais por aí eles pedem ajuda que realmente a gente precisa tá bom? Tudo que eu passo pra vocês aqui é com muito carinho sabe? Em detalhes passo uma aula de qualidade mas agora eu tô precisando pra realmente comprar equipamentos eu preciso que vocês ajudem quem não puder ajudar compartilha os vídeos deixe seu like que ajuda bastante tá? É um real ah não tem um real você sabe não tem dois coloca um dois reais três reais o que vocês puderem ajudar tá bom? então vamos agora fazer isso olha aqui agora nós vamos colocar observe que aqui tá os dois lados direitinho tá? vamos colocar direito com direito como é? avesso com avesso nós vamos costurar fazer uma costura francesa olha aqui eu já vou acertar também vai deixar bem certinho olha que tecido bom ele não fica desfiando sabe? é um tecido realmente 100% algodão olha vai passar uma costurinha aqui sabe aquela costurinha de meio centímetro da borda pra cá? passa em toda a volta gente em toda a volta depois nós vamos desvirar e passar um pezinho de máquina que nós vamos esconder essa primeira costura tá bom? aí vamos lá então começa com retrocesso termina com retrocesso vocês estão vendo eu tô aqui avesso com avesso tá? deixa eu começar aqui por cima vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Gente, olha como ficou linda, né? Olha, o acabamento fica assim. Então não precisa nem usar o overlock. Essa é a costura francesa, tá? Olha, esse aqui eu já fiz um outro, olha só que lindo que fica. Esse aqui eu fiz com algodão cru, a sacola. Esse aqui é o pozinho, né? Tricoline. Então ficou assim, né? Olha como ficou linda. Agora nós vamos inserir a fita, tá? Ou a cordinha, o que vocês tiverem. Pode inserir. Olha, eu vou começar por aqui. Aqui, olha. Nesse aqui do... Aqui. Nesse aqui fica soltinho. Olha, um lado você entra e sai do mesmo lado. Agora eu vou entrar do outro, pelo outro lado, tá? Olha, olha. Olha, gente, que bacana, hein? Olha como fica. Agora é fazer isso, olha. Tem várias formas de fazer, né? Tentar fazer de uma forma em que não amasse tanto, né? Vamos lá, vamos tentar. Abre aqui, ó, e coloca pra dentro. Agora só é fazer isso. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, gente, como é que fica. Pode ser ajeito direitinho, né? Fica assim. Olha, esse aqui, eu cortei a bolsinha de vinte e quatro por vinte e quatro. Esse aqui, eu já cortei a bolsinha de vinte e dois por vinte e dois, tá? Porque esse aqui já ficou bem robusto, bem pesado, porque eu usei um tecido grosso, tá? Então, esse aqui, vocês podem usar com essa medida, um tecido grosso pra fazer essa cola. Fazer tudo, né? Ou mais fino, que vai ficar legal também. Tá aqui, ó. Fica bem folgadinho. Então, gente, vocês viram só que coisa mais linda, né? Olha, eu tava numa... Eu fui numa feira, né? Foi mês passado, foi. Gente, vou falar pra vocês. Não, foi em dezembro. Tinha gente vendendo essas bolsinhas. E vende bastante. Eu vi também uma postagem no Instagram. Pessoa postando isso aqui. O que deu de gente interessada em comprar? Meu Deus, muita gente. Então, eu passei isso pra vocês, né? Pra que vocês possam vender também. Aqui no canal tem uma planilha que vocês podem calcular o custo. Tá? Pra vocês venderem. Tá bom? Então, não esqueçam de ajudar o canal pra que nós possamos continuar juntinhas aqui. Eu tô precisando comprar equipamentos aqui pro canal. Que não é só meu. Esse canal é nosso. Tá? Pode ajudar, gente. Um real, dois reais, três reais, quatro reais, cinco reais. Que vocês puderem ajudar. Tá bom? Então, beijo pra vocês e se cuidem. Tchau. Tchau.